E aí galera aqui, fala de Anota 10, estamos aqui com mais vídeo no canal pessoal Sim, exatamente galera Galera, é o seguinte, galera, hoje é sexta-feira, sabe que dia é hoje? Lançou o episódio 8 de Wands da Vision E sabe que, sabe que, esse é o penúltimo episódio Ou seja, o próximo episódio vai ser o último, não vai ter segunda temporada Então vamos falar o que aconteceu nesse episódio Mas antes, não esqueça de inscrever no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações Compartilhe meus vídeos também, fazendo tudo isso, vamos começar Ah galera, esse vídeo vai ter spoilers, se você não assistiu WandaVision, sai do vídeo, você foi avisado Esse vídeo vai ter spoilers, spoilers gigantescos Então, assiste lá WandaVision primeiro e volta aqui pra gente conversar Já assistiu? Já deu like? Então vamos começar o vídeo Bom galera, esse episódio já revela que a Agatha Agnes, ela descobre que os poderes da Wanda É a magia do caos, que é igualzinho nos quadrinhos Porque, e ela fala pela primeira vez que a Wanda é a feiticeira escarlate E eu posso descansar em paz Finalmente a Agnes falou que a Wanda é a feiticeira escarlate Mano, eu fiquei muito feliz com isso Esse episódio começa mostrando um pouco do passado da Agatha Agnes Que eu não vou falar muito, vocês vão lá ter que assistir primeiro pra saber o que aconteceu Aí mostra que a Agnes volta ao passado todo da Wanda Mostra desde ela, ela era em fãs, desde quando explodiu a casa dela Desde os experimentos da Hydra, até os eventos com Visão E até chegar, até ela roubar o corpo do Visão Aqui descobrimos que o corpo do Visão não foi roubado É sério, o corpo do Visão não foi roubado O Howard, aquele filho da mãe, está com o corpo do Visão E tem uma cena pós-crédito A cena pós-crédito é uma referência direta dos quadrinhos Em que o Howard está com o corpo verdadeiro do Visão Só que ele está em modo branco Mano, galera, deixa eu contar Mano, isso aconteceu nos quadrinhos Nos quadrinhos, o Visão ficou literalmente branco Só que ele não se lembra de nada Ele estava sem a memória A Wanda tenta falar Sou eu, sou a esposa dos seus filhos Só que o Visão não lembra de nada Com aquele corpo branco Isso acontece antes dos eventos Que a Wanda descobre que seus filhos O Billy e o Tommy Eram fragmentos da alma do Mephisto Isso é antes Primeiro aconteceu que o Visão ficou todo modo branco Mano, eu fiquei assim Mano, que episódio foi esse, galera? Esse episódio mostra... Esse episódio é até um pouco grandinho Mostra também Que a Agatha Hagrid Sequestrou as duas crianças O Billy e o Tommy Então elas estão Prendendo eles pelos pescoços Mano, se essa Agatha fez... Eu estou... Se ela fazer alguma coisa com esse moleque Ai, vai dar ruim Eu estou sentindo uma coisa Estou sentindo uma coisa Acho que a Wanda Não vai conseguir salvar essas crianças Eu já sei quem pode salvar elas Não é a Monica Rambeau Não é o Pietro Sabe quem eu estou falando? Doutor Estranho Sim, galera Ele pode aparecer no episódio 9 Que vai ser o final Para não esqueça WandaVision É uma trilogia de Multiversal Começando nessa série WandaVision E quando terminar A continuação só vai ser em Homem-Aranha 3 Homem-Aranha 3 Que vai ser lançado 17 de dezembro de 2021 Na sexta-feira E vai terminar em Doutor Estranho 2 No Multiverso da Loucura Que está previsto para 25 de março de 2022 Mano, eu não tenho mais nada a falar Porque esse episódio, galera Mano, agora a gente está Agora a gente está chegando no final dessa série E é claro que a gente vai trazer uma review assim Porque o episódio 9 vai ficar muito interessante Vai ser da hora Acho que vai trazer o Doutor Estranho Estou sentindo que vai ter o Doutor Estranho Bom, galera É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Continuem curtindo Deixa like Se inscreve Comenta Eu não falei muito da coisa É porque eu não quero muito dar spoiler Porque eu acho que eu estou falando da série toda Em meus vídeos Então vou falar das partes que foram importantes A partir de agora Então, entenderam? Então, é isso aí, galera Tchau, pessoal Até o próximo vídeo, bro